Fala galera do Youtube, aqui quem fala é a ostentação E hoje eu tô fazendo um vídeo pra vocês Aqui com o Alexandre E aí galera do canal do Lauão, a ostentação Aqui quem tá falando é o tio dele, é o Manuel Dias Tamo junto e se inscreve aí no canal, beleza? Sabe, daqui um dia vai ter uma trollagem O que que cê tá falando, cara? Ah, entendi que amanhã vai ter uma trollagem Vamos lá, o anjo, a ostentação galera É isso aí, assiste todo mundo, deixa vários likes, beleza? Pra ajudar no canal desse garotinho Subir, subir cada vez mais Tamo junto E se inscreve no canal lá, é o Manuel Dias Tamo junto, beleza? Beijo E ele também queria mostrar aqui a cidade Na rua onde nós estamos, ó Aqui Vamos lá E ele queria mostrar o bonequinho Que foi feito pra, especialmente Para mim do Youtube, quando eu tinha o cabelo Pintado de branco Aí eu lavo a ostentação, menino Só ostentando, ó Por isso que o canal dele lavo a ostentação Porque ele ostenta, só tem coisa de luxo, ó Só tem coisa chique, rapaz E aí lá o ostentação Fala aí pros teus inscritos Qual é a meta Qual é tua meta Pra 2019? Quantos inscritos tu quer chegar em 2019? Lá no final? Mil inscritos, né não? Mil inscritos é a meta que ele quer chegar Viu galera, então Pra eu ganhar a placa de inscritos Pra ele ganhar a placa de 100 mil inscritos Que ele quer ganhar Então Tamo junto aí, viu? Se inscreve no canal do cara Porque é Ostentação Já tá dizendo o nome do canal dele, né? Pois é Me ajuda aí Pra eu ganhar mais inscritos Pra eu ganhar mais vídeos Eu mostro pra vocês Entendeu? E hoje A gente vamo na casa abandonada E o mano disse Que lá tinha gente morto Eu amo Pois é galera Se inscreve aí Eu sei que vocês tão me achando bonito Mas não é a tua não galera Eu sou modelo aqui, viu? Então Tamo junto Deixa eu botar aqui a Juliette Pra ficar um pouco mais bonito, né? Viu? Então Agora eu vou passar aqui pro Lawan Ostentação galera Porque ele só ostenta Tá aí Pois é a tolagem Eu não sei como é que Ele vai fazer a tolagem comigo Eu só sei que ele vai fazer a tolagem Bota aí nos comentários Que ele vai fazer comigo Eu não acredito nada Que ele vai fazer Hoje eu peguei mais bigode Meu bigode tá com Fala aí mais um pouco Que eu vou buscar meu bigode Então ele vai pegar o bigode dele ali Que ele pegou ali Por ali, sabe?